Por que o Dark não gasta todo o seu ouro? Dark, dá pra você comprar muito mais coisa do que o Modona. Eu não quero, velho. Quero economizar pro meu futuro. Porra. Ah, gente, olha a boca dela. Dessa árvore aqui. Olha, tem uns universos... Nossa, caralho. Caralho, falei de novo. Foi só cinco. Jogo muito mal. Nunca vou ser um challenge. Exato. Caralho, já inflige dando um inimigo aqui, gente. Pra menos dois. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Pra menos dois. Go. Rain drops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big For his bed Nothing seems to fit Pins o braço. Nossa, isso tá muito bem, velho. Nossa, hoje é uma diferença. Vai, caralho. Tava morrindo. Surprised, motherfucker. Foca, puta. Tava fazendo o próximo. Falou que pariu. Tava fazendo o próximo. Falou que pariu. Não. É isso aí, cara? O que é que eu quero que eu vá para? Eu tô começando. Eu não consigo comer antes, porque? Sei lá. Eu não consigo se matar logo. O ult é foda, né mano? Cara, nem quando a gente quer se matar, os malucos cooperam. É, mano, acontece. Porra, tamo aí. Tô indo por trás. Nossa, bom silence. Nossa, bom silence. Hehe, eu sou um Volibear e eu ajudei. Um Pony Batata! Aprendeu, hein? Pou, 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 hahaha! Hahaha! Pou, 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 pou! Vitória!